gente os estamentos são meio dia é uma hora e 45 minutos estou aqui filmando essa estrada aqui porque foi obrigado eu chegar aqui de picareta inchada sair do almoço para vir trabalhar aqui essa estrada aqui da T18 indo ali para a residência ali do Gessé a estrada está terrível não tem como foi obrigado eu sair do almoço cansado e e vim socorrer porque eu passo o meu carro aqui ele encavala aqui em cima aqui não tem nem como eu vim para a igreja já falei lá com os pessoal lá da prefeitura eles mandaram só uma reta cavadeira fez um desgoto por cima mas não aterrou há muito tempo eu falei com eles que pegasse o cascalho ali no Gessé e faz isso um aterro o que que custa o que que custa ali pegar ali é o cascalho e preencher aqui fazer uns bueiro bom aqui ó essa água não invade aqui o buraco não dá para passar o ombro fica atolado aqui é os caminhões leiteiro fica tudo atolado vocês aí vereador a eleição a eleição está chegando e vocês um dia vai correr atrás dessa turma aqui e aí o que que vocês dizem para mim uma hora uma hora da tarde vocês para dá uma uma corrida nas linhas dá uma olhada nas linhas aí dá uma olhada para vocês verem como é que está as estradas o pessoal está sofrendo para passar com carro mota ajuda aí que no dia da eleição você vai pedindo voto vai correndo atrás deles querendo votinho mas não é preciso do seu trabalho também foi obrigado eu parar aqui e com picareta pá e trabalhando aqui saí do horário do almoço nem fiz horário para mim fazer serviço aqui quando a gente vai passar aqui o carro em cavalo aqui não tem como sair então foi obrigado a fazer serviço vocês aí você está aí você está ganhando e você depende do nosso voto vamos pôr a mão na massa vamos correr atrás faz que nem eu eu não tenho nada a ver com isso de limpar aqui mas como eu tô passando com carro aqui em mota e eu dependo também aí foi obrigado eu sair e fazer esse trabalho aqui então eu tô pedindo vocês por favor e mais você desculpa de eu falar isso aí mas é a realidade não é fácil não vocês aí povo da p18 vocês que moram nessa região vão pôr a mão na massa vão correr atrás vão para prefeitura vão conversar com o povão para arrumar as estradas para pôr boeira aqui e mais desculpa de eu falar com vocês aí viu prefeito que é meu amigo mas vamos correr atrás meu filho vamos trabalhar mais que a própria eleição está chegando aí e nós estamos juntos aí mas vamos trabalhar mais vamos correr atrás e mais muito obrigado e aí